Na Fórum em Ribeirão Preto chega a grande promoção da coleção Outono-Inverno. Vanessa, conta pra gente essa grande promoção numa hora ideal, né? Inclusive no inverno. No inverno, entramos no inverno essa semana e temos muitos descontos aí pra vocês em várias peças na loja toda, exceto os acessórios. Bom, vamos lá, como é que são esses descontos? Funciona da seguinte maneira, Lelinha. Você levando 5 peças ou mais, você tem 50% de desconto na sua compra. Gente, é metade do preço. Agora, é uma promoção então progressiva. Acima de 5 peças, metade do preço. E se a pessoa leva menos peças? Eu gostei de um jeans, quer dizer, nem sei se o jeans entra, né? Mas como é que é? Entra sim, entra o jeans, entra tudo na loja, exceto os acessórios. E você levando uma peça, duas peças, você tem 30% de desconto na sua compra. Nossa, vamos lá então. Quer dizer que o jeans entra... Vanessa, mostra um jeans aqui bacana pra gente, pra gente ter uma ideia de preço de desconto. Bom, o jeans da Fórum é aquele jeans maravilhoso que veste muito bem. Qual é o preço de etiqueta dessa peça? O preço dessa peça, Lelinha, é R$349,00 e menos dos 30% sai por R$244,30. Olha só. Bom, gente, eu tô achando que vale a pena levar 5 peças, porque, por exemplo, se a pessoa levar mais uma camiseta, mais uma polo, mais uma malha, enfim, é metade do preço. E se fosse metade do preço, sairia por quanto? Metade do preço, essa peça vai sair por R$174,50. R$174,00, um jeans da Fórum? Um jeans da Fórum. E é a vista? O melhor de tudo, Lelinha, é que você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Gente, não acredito. Então não é pra levar 5, não, é pra levar 10 peças. Agora vamos lá, Vanessa, traz uma dica bacana. Ai, gente, olha essas camisas, que coisa linda! Chiquetésimas! Uma mais linda que a outra. E detalhe, a gente tem as camisas modelo casual e também temos aquele mais social, né? Pra trabalho, pra quem tiver interesse. Maravilha! Agora quero ver uma polo bem bacana pra colocar com aquele jeans maravilhoso. Essa aqui, por exemplo, tá linda, linda, linda! Essa polo tá linda e o melhor de tudo é o valor, né? O valor dessa peça é R$169,00 e com 30% ela vai sair por R$118,30. Gente, eu não acredito. Bom, lá vai eu, né, gente? Eu quero saber quanto sai pela metade, porque minha cabeça já tá, assim, no 50%. Pela metade é um valor incrível, vai sair por R$84,50. R$84,50? Gente, sem dúvida nenhuma, vale muito a pena as 5 peças. Agora conta pra mim, o feminino também entra nessa promoção? Entra sim, entra o masculino e o feminino. E se eu quiser comprar duas peças masculinas ou três peças masculinas e duas femininas, pode? Pode, com certeza pode. Tanto o feminino quanto o masculino, levando cinco peças, você tem o 50% de desconto. Exceto acessórios. Então vamos lá, então agora nós vamos falar do feminino. Vanessa, vem comigo. Eu amei essa peça, eu já até peguei as duas, Vanessa. Achei tão lindo. É um colete? Um colete e uma composição super do inverno, né? Olha isso, com esse top. Ai, que maravilhoso. Mesmo tom? Mesmo tom, é onde a gente chama o monocromático, né? E levando acima de cinco peças é metade? Metade do valor. Dez vezes? Dez vezes sem juros. Posso levar pro caixa? Pode. Ô Vanessa, com jeans, olha isso aqui. Gente, quem diz que o jeans não é um look chique? Isso aqui é super bacana. Se eu fizer, inclusive, com salto, fica lindo. É uma composição super coringa, né, Lelinha? Combina com tudo. Gente, agora que eu tô abismada é do jeans entrar na promoção. Vanessa, eu não consigo enxergar. Conta pra mim qual que é o preço. Esse jeans é R$349. Com os 30%, sai R$244,30. Gente, olha isso. E metade do preço? Metade do preço sai R$174,50. Gente, é muito barato em dez vezes. Bom, gente, vocês já entenderam que o meu lance é levar acima de cinco peças pela metade, né? Porque minha cabeça já foi pra esse lado. Embora tenha os 30% que a Vanessa falou. Quer dizer, a loja toda com desconto, com parcelamento. Então, é só vir pra cá. E eu fico aqui, aguardando você aqui na Fórum do Ribeirão Shopping. Vem. 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 Obrigado.